Olá, boa noite. Amantes da tecnologia, atenção! O Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, o FILE, está aberto. São artistas de mais de 30 países, trazendo animações, jogos, videoartes e instalações. Neste ano, em que o festival completa 18 anos, o tema é o Borbulhar de Universos. Tem algumas obras que convidam o visitante a vivenciar uma experiência, como no caso do Physical Mind, que é uma obra que você precisa ser abraçado por dois infláveis ao mesmo tempo. A obra do Tom Kubli, por exemplo, esse Black Hole Horizonte, é uma obra contemplativa, em que você vai precisar estar disponível para assistir a formalização das ondas sonoras através de bolhas de sabão. E também tem as obras que você vai vestir um óculos e entrar num mundo virtual. E o que você percebe agora é que também tem uma sofisticação muito maior gráfica, tem um domínio maior gráfico desse universo. Esse ano, a nossa maioridade, a gente ganhou parceiros novos. A gente também está ocupando a Avenida Paulista em alguns pontos. O Conjunto Nacional, o Shopping Cidade de São Paulo e algumas estações de metrô com obras interativas. E vamos também estar abrindo uma exposição solo, uma individual do artista Lawrence Malstaff, no CCBB dia 22. Tem coisas muito legais no File, e no próximo domingo a gente vai mostrar mais para vocês. Tá ok? Bom...